Não, você então tem um lucro entre 500 mil a 1 milhão por semana. Eu não vou chamar de lucro, eu vou chamar de meta. Eu tenho um alvo de 1 milhão na semana. Coach, fudeu, começou. Não, não é coach, eu tenho um alvo. Só que esse alvo que eu tenho de 1 milhão na semana é o que eu coloco de risco, então eu tenho risco. O meu ganho depende do meu risco, então no mercado eu ganho aquilo que eu arrisco. Então nessa semana eu tenho muito cuidado com o overtrading. O que é o overtrading? É o excesso de operação. Então eu procuro fazer uma ou duas operações na semana. Eu abro uma ordem, se eu bati ali próximo 30, 40, 50% da minha meta, eu já paro de operar. É tipo pôquer. É um pôquer, eu sou um jogador. Não adianta falar, ah, o trader ele é um investidor. Ele não é um investidor. Se você me perguntar aqui sobre carteira, sobre outros assuntos, cara, eu não vou... Eu sei pra mim, entendeu? Sei pra mim. Mas eu sou especialista em gráfico.